O que é a libertação sexual? Será que o sexo é alguma coisa da qual nós precisamos nos libertar? Talvez não, certamente que não, na realidade nós precisamos talvez nos libertar da maneira como nós nos utilizamos desse instrumento que Deus colocou na nossa mão para a felicidade conjugal, como precisamos nos libertar de muitas outras, outros entraves, lixos que vão se acumulando na alma, até mesmo na igreja, nós trazemos durante os nossos cultos a Deus, trazemos as nossas influências pessoais. Veja o lobo, por exemplo, que é militar, ele manda a gente dar um gesto de amor no pessoal uma cotovelada. Não, não se assustem, quando a esposa do lobo chegar aqui de olho roxo, braço quebrado, foi assim um momento de paixão maravilhosa. Mas acontece que nós levamos as nossas atitudes a momentos muito mais preciosos, íntimos, levamos a nossa carne até mesmo para o trono de Deus durante as nossas orações. veja, por exemplo, seja bem sincero, admita, fala a verdade, vai, qual é a principal figura da sua oração? Não estou perguntando quem deveria ser o centro da sua oração, eu estou perguntando quem é mesmo o centro da sua oração? É Deus? Tem certeza? Porque a palavra que eu mais ouço durante as orações, até mesmo as minhas orações, é o eu. Me abençoa, me dá, me faz, me socorre, me trata, me acorde, me liberta, me cura, me, 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 me. Então, levamos esse ego até junto ao trono da graça, carregamos conosco o que não deveríamos carregar e talvez carreguemos também para outros instantes, para outros momentos, até momentos de intimidade, de sexo e tudo mais, carregamos conosco, coisas que não deveriam ser carregadas, o eu, o egoísmo, aquela vontade de satisfazermos a nós mesmos. Um dos livros que nós editamos lá na editora Naoz, é esse, No Sex, Até Casar. No Sex, Até Casar. Você sabe que em uma pesquisa realizada, ele menciona isso nesse livro, realizada pelo Ministério Lar Cristão, revelou, dirigido pelo Jaime Kemp, muito conhecido no meio evangélico, essa pesquisa revelou que 75% dos jovens das nossas igrejas, namorados, noivos, mantém relação pré-nupcial, relação sexual. Então, há uma forte possibilidade de 75% dos jovens dessa igreja aqui darem uma escorregadinha, de vez em quando, para uma cova onde não deveriam cair, onde não deveriam entrar. que talvez estejam amarrados a impulsos muito carnais, que deveriam ser evitados. Mas, para podermos entender melhor isso, quem sabe você que está me escutando é muito provável que, nessa noite aqui, entre todos os que estão me escutando, haja pessoas prisioneiras prisioneiras de impulsos carnais, impulsos sexuais. Mas, você talvez esteja vivendo um grande problema nessa área. E quem sabe hoje é o dia da sua libertação, o dia da sua grande graça. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, 12. É um texto muito conhecido de todos nós. Mas, no final de contas, aonde está o mal? Aonde está o mal? Sexo é um mal? Será que é um mal necessário? Será que é um mal a ser evitado de forma total e completa? 1 Coríntios 6, 12. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Diga-se comigo, todas as coisas me são lícitas, mas não me dominarão. O mal não está nas coisas, mas na forma como nós as utilizamos, ou como somos induzidos a nos utilizar de objetos, de pessoas, de indivíduos, até de comida. Hoje mesmo fui induzido ao pecado. Pecado da carne. Quando aparecia aquela churrascaria. Mas, foi uma carnalidade entre os pastores, os membros da igreja. Pessoas aqui, mordendo, mordendo mesmo aquela carne. Meu Deus do céu, misericórdia. Então, o mal está em como nós utilizamos tudo, tudo que temos diante de nós. Até mesmo a água, se for mal utilizada, ela pode matar. É só beber água demais porque você morre afogado. A quantidade, a intensidade, a motivação com a qual utilizamos objetos que foram criados por Deus, para a nossa felicidade, para a nossa alegria. É isso que causa o problema. É quando, ao invés de nos utilizarmos do objeto, nós somos manipulados por ele. Nós somos atraídos por ele. Nós somos fascinados por aquilo. E nos prendemos e os nossos desejos já são dominados por nossas inclinações carnais. É. O apóstolo Paulo mesmo, ele era vítima desse tipo de problema. Ele falou, olha, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu não quero, ou melhor, o bem que eu quero, esse bem, eu não consigo fazer sempre. Me vejo caindo em buracos existenciais, em ações, em atitudes que eu não gostaria que me dominassem. Eu gostaria de ser dominado por bons desejos, por motivações excelentes. Gostaria de ser motivado por misericórdia, por amor, por alegria. Mas, às vezes, eu vejo as minhas atitudes serem impulsionadas, terem atrás de si um outro combustível, como amargura, como tristeza, como ódio, desejo de vingança. Ou até mesmo o sexo. Até mesmo o sexo. É. Mas, tudo que Deus criou, é bom. Tudo. Tudo. Se usado corretamente, da maneira certa. Porque, na realidade, aquele que nos aprisiona, o diabo, a essas coisas, ele é um detupador. O sexo, meu amado, não foi criado pelo diabo, não. O sexo foi criação de Deus, que colocou o homem e a mulher juntos no paraíso. Para que desfrutassem um ao outro, a Bíblia fala claramente que nós podemos desfrutar da mulher da nossa juventude. E é bom que você faça isso logo, porque quando você chegar aos 60, 70, que é a idade onde eu estou chegando, vai precisar de muita oração. Então, o diabo quer deturpar a maneira como você lança a mão de objetos santos e bons, puros. É isso que acontece. Ele sente imenso prazer em trabalhar a forma como você vê, como você olha. Jesus mesmo disse que seus olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o corpo será contaminado pela maldade que há nos nossos olhos. também não tem nada mal no olho, viu? Não tem nada mal no olho. É o modo como nós utilizamos o olho. É o modo como nós o levamos adiante, levamos pra frente. É a maneira como olhamos, como interpretamos a vida, como interpretamos as coisas e as pessoas, os relacionamentos. Como interpretamos o dinheiro, como interpretamos o sexo. É isso que está errado dentro de nós. E é isso que precisa ser quebrado. É isso que nós precisamos nos libertar. Jesus mesmo falou outra vez que se alguém tiver, se seus olhos te fizerem tropeçar, arranca, joga fora. Agora, é melhor entrar na vida sem um olho do que ir pro inverno. Ter os dois olhos sem ficar o resto da vida queimando no inverno por causa de um olhinho. Se sua língua te fizer tropeçar, tem muita gente que... A língua desse tamanho faz tropeçar mesmo, meu Deus do céu. Maior do que a gravata do lobo. Arranca e joga fora. Olha, eu estou à beira de fazer uma sugestão aqui pra vocês. Faz tropeçar? Faz tropeçar? É uma coisa a menos pra queimar no inferno. Dependendo da pessoa pode ser até bastante coisa. Mas, na realidade, quando Jesus deu essas sugestões, né? Ele estava falando do modo da utilização errada, da deturpação que o diabo coloca na nossa mente, na nossa cabeça, com relação a essas coisas. Muita gente já chegou pra mim desesperado. Alô, pastor, meu Deus do céu. Eu já não sei com qual cabeça que eu estou pensando, meu Deus do céu. Como é que eu vou me libertar disso? Para alguns isso é terrível. Muito terrível. Só Jesus. Só o poder de Deus. A maneira como nós olhamos pra uma moça. Dá pra olhar pra uma moça bonita, pastor? Dá. Dá. Olha, eu vou fazer uma pergunta pra você que é jovem, que é homem, até você que é casado. Quando passa aquela moça bonitona, aquele corpo peitadinho, como é que você olha pra ela, hein? Não há nada que se desperte dentro de você. Porque se não houver, você é um anormal. Por isso, olha só uma vez. Faça como aquele que diz, olha, eu olho só uma vez, mas sabe como é que é, né? Tô acompanhando. Isso não é bom. Mas, nós temos recomendações na Bíblia de cultivar o lado erótico do amor. Eu entendo que o livro de Cantares, por exemplo, é um livro que fala especificamente desse tipo de coisa, do relacionamento entre marido e mulher. Porque o erotismo no casamento é uma grande bênção. É uma grande bênção. É uma graça. Versículos 2 e 3, logo no início do livro de Cantares, nós temos alguma coisa a aprender, meu Deus do céu. Alguma coisa a absorver de Deus por causa desse tipo de coisa. Cantares 1, 2 e 3. Olha aí a mulher falando para o marido. Beija-me. E beija-me com os beijos de tua boca. porque melhor é o teu amor do que o bim. Suave é o aroma dos teus unguentos. Com o bálsamo derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Quando eu me casei com a minha esposa Eu avisei para ela Cuidado Está casando com um homem bonito Era o caso da sulamita Com o salão